Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma abertura de caixa aqui no canal e dessa vez vai ser da Eudora. Gente, não sei, não vai ser meu último pedido, mas assim, pedido assim grande, provavelmente vai ser o último que vocês vão ver aqui no canal. Talvez eu traga uma aberturinha de caixa, de caixa não, talvez na semana do Natal, dependendo de como for. Apesar que vocês vão ver esse vídeo na semana do Natal. Eu gravo um videozinho só para falar com vocês, né? Ou não, não sei. Tudo vai depender de como fitar o movimento. Para mim está bem corrido, graças a Deus, né? Não faturei ainda o tanto que eu quero faturar. Estou até pensativa se eu vou conseguir faturar ou não, porque os presentinhos mais baratos que eu tinha aqui já foram todos. Já falei isso com vocês no vídeo antes desse, que foi dos últimos presentes que eu fiz com os produtos da Natura. Então, eu não vou ter muita coisa para fazer de coisinhas baratas, tá? Mas vou mostrar aqui o que eu pedi, ó. Já abri a caixinha, tá? E veio lançamento. Pedi lapiel, gente. Olha que frasco maravilhoso. Deixa eu ver o cheirinho. Então, pedi dois combos de lapiel que vem. O hidratante de 400ml. Com o cremezinho de mão. Se você caiu de paraquedas nesse canal e não sabe quem que é a maluca que tá falando. Meu nome. Muito prazer. Meu nome é Renata Del Passo. Sou lojista. Tenho uma loja no ramo de cosmético e perfumaria. Olha o cremezinho de mão de lapiel. É de 50 gramas. Será que é aberto? Não, não é aberto. Não é lacrado. É uma bisnaguinha. Confesso que é uma bisnaguinha bem fachuta. Sabe essas bisnaguinhas que fica marcando? Quando abre, eu não gosto. Porque fica feio. Conforme a gente vai manuseando, vai ficando feio. Não vai ficando legal. E nesse combozinho veio... Não sei se... Acho que foi o body spray que veio. Isso. Body spray. Deixa eu ver se o body spray é mais... O body spray é de 200ml. Cheiro forte de álcool. Quando eu não tenho demonstrador, eu ponho um pinguinho no dorso da mão do meu cliente. Porque quando você... Se você abre assim, ó. E já bota no nariz do cliente, ele vai sentir só cheiro de álcool. Gostoso, hein? Um pinguinho que eu coloquei. Bem delícia. Muito bom. Então, um combo foi isso aqui, ó. O hidratante. 400ml. Com o body spray. E o cremezinho de mão. Vou bater uma foto bem linda e já vou divulgar no meu Instagram. Estragando a loja, na verdade. E veio... E eu pedi separado um esfoliante corporal, um gel esfoliante. Porque eu não tenho, não consegui pegar naquela promoção de um boticário. Então, eu pedi a parte esse esfoliante. Tá? Aí aqui é o resto combinho. Que foram dois combinhos do Lapiel Cristais do Himalaia. Vamos ver como vai ser a saída do Lapiel por aqui. E pedi, gente, também três combos do hidratação mistelar. Pedi três combos, ó. Vou tirar o plastinho só de um. Depois eu tiro dos outros. Pedi três combozinhos só. Não pedi muito. Esse pedido eu não consegui fazer à vista. Eu tive que usar o... Boleto. Boleto em duas vezes. Deu mais ou menos uns 400 e pouco pra errar esse pedido. E pedi algumas coisas que não estavam na promoção. Que eu já mostro pra vocês. E vou explicar o porquê que eu pedi. Pedi dois hidratantes de baunilha. Estes amarelinhos. Deixa eu ver se dá pra sentir o cheiro. Ai. Uma pena que não dá pra sentir o cheiro. Mas eu pedi dois hidratantes de baunilha de 200ml. Não estava na promoção. E pedi dois desses de cereja e amêndoas. Dois. Dois. Não estava na promoção, mas... O que acontece? Eu vendo esses hidratantes da Eudora de 200ml aqui a preço cheio, né? Independente se eu comprei na promoção ou não. E eu tô sem nenhum. Acho que agora vai ter um... Não. Não tenho mais nenhum de lavanda aqui. Daqueles que eu mostrei pra vocês. Não tenho mais nenhum da Eudora. Então, esse daqui deu uma... Deve uma saída boa quando eu trouxe. E tem uma cor linda, né? Ai, combina. Pega a minha parede. E este aqui de baunilha. Porque veio cliente atrás de baunilha. O pessoal tá atrás de baunilha. Porque ele diz que, né? Que deixa mais gostoso os perfumes, a duração. Então, eu pedi pra ter. E por quê? Também. O da Natura, o hidratante 200ml da Natura é R$ 39,90. Se eu comprar um hidratante de Natura sem estar na promoção, né? Se eu não conseguir pôr um desconto no espaço digital, porque na revista eu senti isso. Eu vou pagar R$ 39,90. Eu vou tirar ali os... Se tiver cupom de desconto. E vai ser quase o mesmo, praticamente o mesmo valor que eu tô pagando nesse aqui. E não vou conseguir vender a preço cheio. Tá? Então, eu vou pagar quase o mesmo preço desse aqui. Esse daqui custa R$ 30,00. Eu coloco mais um sabonete e a embalagem e consigo vender a R$ 39,90. Então, eu nem preciso vender a R$ 45,00. Seria o preço cheio que eu venderia aqui com a embalagem do Seno a R$ 10,00. Mas, eu posso vender isso aqui a R$ 39,90 com sabonetinho tranquilamente. Com laço, bola, com tudo. Vou tá lucrando ainda um valor legal. Vou satisfazer o meu cliente, que esse é um dos principais, né? E show de bola. O da Natura, sem chance eu conseguir vender a preço cheio. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil. E eu já trouxe agora cinco hidratantes, que vocês viram no outro vídeo. Que eu fiz os kitszinhos. Que foi de uva, rosa e romã. Que é uma delícia essa fragrância. E também tinha mais dois de ameixas e frutas vermelhas. Então, eu vou... Ah, inclusive... Eu sei que é um vídeo da Eudora, mas eu deixei uma foto aqui do hidratante. Com o sabonetinho que eu fiz da Crisca Jeans, que eu já vendi ele. Pra fazer deixado no vídeo da Natura, mas vou deixar aqui mesmo agora. Agora já foi, já era. Aquela coisa, cabeça é meu, né? Então, gente, esse foi o meu pedidão da Eudora. Vender isso aqui pra pagar, né? Do Lapiel é o que eu tô mais assim. Se eu vou vender ou não. E por que eu pedi o dois do Lapiel? Porque eu não tenho nada de hidratante aqui. Tô bem desfalcada de hidratante. Sem condições. Pedido boticário. Caro demais. 15% de lucro. Sem condições. Da Eudora, 30. Bem melhor. A mostrinha veio aqui do Carbo... Não sei falar o nome. Vem uma sacola. Olha, minha primeira sacola da Eudora. Primeira sacola que vem aqui da Eudora. Isso aqui foi daquela promoção que eu pedi. Eu posso mais. Eu já perdi outras promoções do Eu posso mais. Porque eu não fiz pedido. Eu não sigo. E eu não vou fazer pedido só pra ficar ganhando sacola e o 15% de desconto. Sendo que eu tenho que gastar mais de 15% de desconto. Vocês entenderam? Eu vou, tô comprando só os 50. Pra mim, por alguma estratégia. Porque, ai, vou comprar pra não perder 50 reais. Ponto, 30, 20, 25, o que for. Não tô comprando. Foi essas sacolas aqui que são descritos do Lapiel. Eu gostei mais da sacola preta. Do Lapiel. Veio aqui o catálogo do novo ciclo. Que eu já vou esfoliar. Ai, vai vir baunilha em promoção. Ai, vai vir muita franca na promoção. Ai, tomara que eu venda muito, 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 muito no Natal. Se Deus quiser, pra eu comprar muita promoção. Eu já dei, assim, um estoque bem top pro final do ano que vem. Enfim, é que é o descritivo dos meus pedidos. Então, gente, este foi o meu último pedido da Eudora do ano de 2022. Provavelmente vou fazer mais uns pedidinhos do Boticário Pequenininho, mas nem vou trazer aqui pro canal. E da Dona Natura, eu vou verificar o site, se tá compensando alguma coisa ou não. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.